Jovens estudantes, continuando aos nossos estudos em história, hoje temos o capítulo 2, a expansão marítima europeia. Veja as imagens de mapas que representavam seres fantásticos, seres que povoavam o imaginário de cartógrafos e de artistas europeus entre os séculos XV, XVI e o século XIV. Então, vamos ver como se imaginava, como se configurava, como se representava o mundo, principalmente na Europa, entre os séculos XI e XIV, algumas cidades da Península Itálica, como Veneza e Gênova, detinham um forte controle das rotas comerciais que cruzavam o mar Mediterrâneo. Então, os comerciantes dessas cidades abasteciam os mercados europeus com produtos que vinham do Oriente, as famosas especiarias. O que eram essas especiarias? Que produtos eram esses? Eram cravo, canela, pimenta, gengibre, noz-moscada, outros produtos que também eram bastante apreciados na Europa, eram seda, pedras preciosas, tapete e peças de artesanato. Esses mercadores italianos, principalmente de Gênova e Veneza e outras cidades europeias, eles saíam na Europa e iam até o Oriente atrás desses produtos. E aí traziam e vendiam esses produtos na Europa a preços altíssimos. Então, isso enriqueceu muitas cidades, muitos comerciantes, a chamada burguesia, essa nova classe que estava emergindo, que estava surgindo, se fortalecendo aí na Europa. Então, naquele momento, os mercadores das cidades da Península Itália começavam a buscar novas rotas marítimas. Por que eles buscaram novas rotas marítimas? Porque houve um impedimento por vias terrestres, né? Impedimento por vias terrestres. Esses comerciantes vão buscar outras rotas agora pelo mar. Um período de transição. Então, na Europa, você tem o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, uma transição de um período para o outro. Mesmo mudando, mesmo havendo o fim de um período, o início de um outro período, isso é um processo longo e não uma ruptura completa com o passado. Ou seja, não há uma ruptura imediata. As coisas não acontecem e se tornam uma mudança rápida. Então, muitas das instituições medievais permaneceram ainda, mesmo na Idade Média, com poder, com certo poder. Então, essa passagem de uma idade para outra, além de ser gradual, não se deu de modo uniforme em toda a Europa. E foi marcada por rupturas e permanências. Então, é sempre estar atento a isso, tá? Mas aí vai dar lugar, essas novas relações de comércio, vai dar lugar, né? Como exposto, principalmente, de mercadores e artesões, a chamada burguesia. Essa vai adquirir bastante dinheiro e poder na Europa com essas relações comerciais. É sempre bom estar atento à linha do tempo, gente. Eu sempre chamo a atenção para isso aqui. No início de cada capítulo aparece a linha do tempo, que são acontecimentos e fatos importantes desse assunto, no caso, esse assunto desse capítulo. Revoluções de Avis, Tomada de Celta, Cristóvão Colombo chega à América, 1492, a criação do Tratado de Tordesilha, que vai dividir o Novo Mundo entre Espanha e Portugal, e as invasões holandesas e francesas aqui na América, principalmente aqui no território que iria se tornar o Brasil. Então, as rotas comerciais da Baixa Idade Média estão aqui no mapa, tá? Que rotas são essas? São essas linhasinhas coloridas que estão aqui na legenda. As linhas verdes correspondem às rotas terrestres italianas, aquelas cidades que eu falei agora há pouco, principalmente Gênova e Veneza. Saiam lá da Europa e iam até o Oriente. Saiu lá da Itália. Rotas comerciais italianas, vermelhinha. Outras rotas terrestres e azul e outras rotas dos europeus do norte. Então, é importante você ver aí de onde eles saíam e para onde eles iam. Saíam de Londres, saíam de Frankfurt, saíam de Florença, Milão, Gênova, Veneza, Roma, Barcelona, Toledo, Porto, lá em Portugal, Lisboa, todas essas cidades aí. Buscando estabelecer rotas comerciais com o pessoal das Índias, né? Lá da China e da Índia. Seguindo, então, esse assunto é bem amplo, né? Tem muita informação aqui. Então, veja, transição, rupturas e permanências. Isso que eu falei agora há pouco. No uso comum, a palavra transição quer dizer passagem, mudança de um lugar ou de um estado de coisa para outro. Já na história, transição significa uma passagem lenta de um período para outro. Qual era o período que estava se finalizando? Idade média. Qual era o período que estava iniciando? Idade moderna. Então, ruptura, ao pé da letra, quer dizer rompimento, interrupção. Em história, a palavra indica mudança brusca, transformação radical em relação ao passado. Permanência designa continuidade, manutenção. Na história, as permanências são identificadas geral como heranças do passado. Por exemplo, a Igreja Católica é uma instituição que atravessou toda a Idade Média e chegou ainda com certo poder fortalecida ainda na Idade Moderna, apesar de alguns fatores. Então, você tem aí com o fim da Idade Média, chamados tempos modernos, o início da Idade Moderna. Ou seja, toda uma transformação na política, nas relações de comércio, nas relações de poder, de produção de conhecimento, na ciência. A Europa como centro do mundo. Nós vimos aí que muitos mapas, os cartógrafos que estavam quase, cartógrafos que são os elaboradores de mapa, estavam quase todos eles na Europa. E quando fizeram os primeiros planisférios, representação do plano terrestre, com todos os continentes e territórios dos países, eles colocaram a Europa no centro do mundo. Então, essa é uma representação. Os muçulmanos não só controlavam as principais rotas de comércio, como dominavam o mar Mediterrâneo. Contavam ainda com avanços conhecidos, com avanços, conhecimento científico, que fascinavam e influenciavam os europeus. Isso vai ajudar muito os europeus nas suas elaborações de mapas já na Idade Moderna. A produção e o domínio, conhecimento dessas rotas, a elaboração desses mapas, era fundamental para as grandes navegações que vão se iniciar aí. Na virada do século XIV para o século XV. E aí você tem as grandes navegações que vão atravessar todo o oceano Atlântico, principalmente Portugal e Espanha. Eles vão ser os pioneiros nessa navegação, porque eles tinham algumas características que os favoreciam. Além do conhecimento náutico, além do conhecimento cartográfico, eles tinham a sua posição geográfica favorável. Nós vamos já já estudar mais sobre o pioneirismo português e espanhol nas grandes navegações. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho sobre aquele lugar no mundo que os europeus chamavam de as Índias. Então, deixamos aqui, Índia e China. A Índia e a China das civilizações orientais entraram nas rotas e espação europeias, que se iniciou no século XV. E ambas foram alvos dos interesses europeus por seus produtos e riquezas, que eu já falei agora há pouco, as chamadas especiarias, além de produtos de luxo. Então, se estabeleceu a chamada Rota da Seda. Então, veja aqui a localização do mapa. Lá, do lado superior esquerdo, a Europa e embaixo a África. E aqui, em cores vermelho e laranjado, a China e a Índia, representados aqui nesse mapa. A Índia Antiga. Então, período védico. Então, aqui são períodos da história da Índia. Período védico, período dos Vedas, são os livros sagrados. Sabemos que a Índia é um povo multiétnico, com diversos grupos étnicos, com uma crença, com a cosmologia muito variada, com a existência de vários deuses. O brahmanismo e o hinduísmo são duas das principais sistemas religiosos indianos. Vamos para cá. Então, o etnocentrismo europeu, a ideia de que os povos europeus são superiores aos outros povos. Nós vamos falar disso mais adiante. E aqui nós temos uma representação de uma pirâmide social indiana, as castas ou classes sociais na Índia. No topo da pirâmide social indiana estavam os brahmanes, poderosos sacerdotes. Mais abaixo, os chátreas, grupos de guerreiros, meios, os vachas, castas compostas por comerciantes. E na base da pirâmide indiana, os sudras, trabalhadores ligados a trabalhos manuais. Eram os párias, os dalets, os sem castas, o pessoal excluído ali da sociedade indiana. Também haviam essa categoria. A imagem de Mahatma Gandhi, o importante líder político e espiritual indiano. Alguns textos aqui vocês terão que fazer uma leitura, porque não dá para falar de tudo. O vídeo ficaria muito longo. E aqui a China antiga. A China antiga foi composta por diversas dinastias ou reinos. Houve período de muito combate entre esses reinos. Período dos reinos combatentes. A China que tem uma escrita também muito peculiar, formada por ideogramas, desenhos bem característicos. E a China foi, durante séculos, dominada por várias dinastias, por vários reinos, até ser unificada e se tornar o único território, o imenso território chinês que é hoje. Aqui nós temos também uma representação na pirâmide social, organização social na China antiga, não é a China moderna. No topo estava o governante dinástico, o líder político, geralmente um rei, um imperador. Abaixo dele, familiares do governante, grandes proprietários, altos funcionários, muitos eram chamados de mandarins. Abaixo deles, ali no meio, grandes comerciantes e produtores de seda ou de outros produtos. E na base da sociedade chinesa, funcionários governamentais, pequenos proprietários rurais, artesãs, pequenos comerciantes e escravizados. Muito bem, então aqui China e o Império Romano, relações de comércio na antiguidade, entre os chineses e o Império Romano. Importante ver esse mapa. Novamente aparecem aqui as rotas comerciais, a maioria delas por via terrestre, mas também por via marítima. e muito bem, vamos encerrar por aqui para a aula não ficar muito extensa, o vídeo não ficar muito grande. E na próxima aula vamos falar do pioneirismo português nas grandes navegações. Faça bom proveito dessa aula.